Quando você sente saudade e quer estar próximo de uma pessoa, o seu cérebro reforça a ideia de bem-estar e de segurança. Se você se sente vulnerável ou levemente triste quando a outra pessoa não está do seu lado, acredite, isso é um bom sinal. Sua mente associa automaticamente a presença do outro a um bom estímulo e isso faz com que o reencontro seja muito mais feliz que o simples costume de ver a pessoa. Quando estamos longe de quem amamos e sentimos saudade, nós permitimos que o nosso cérebro realize uma função natural para ele, que é embelezar e aprimorar a ideia do outro por meio da memória e assim procurar uma forma de recuperar a outra pessoa e manter ela próxima de você. Assim se ativa a motivação e o desejo, sem que você se dê conta. Em outras palavras, quando você está longe de quem você ama e pensa bastante na outra pessoa, isso permite que o seu vínculo com ela seja ainda maior. A saudade tem sim o seu lado positivo. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!